Ah, queridos, então vamos ganhar, né? Eu cansei de carregar aqui pra derrota, tá foda. Não, não, vamos aí, Patife. Porra aí, tá carregando no piano hoje, mano. Patife, o Patife tá jogando bem mesmo. Mas olha, Patife, mas olha só. Hoje eu não tô tão mal, mano. Não, hoje você tá me ajudando, você tá me ajudando. O Drizzy tá ficando atrás, mano. O Drizzy tá foda. Não, mano, eu tô muito irritado, velho. Eu tô muito irritado. Filho, ó, foca no monitor, entendeu? Esquece tudo. Não, agora eu tô sossegado aqui. O Patife deu uma lambidinha aqui na hora. Galera, não é com nada não, mas dá tab aí pra mostrar o ping aí pra galera. Pra ver que eu tô... Ah, Dô, não vai tomar seu custo. Esse aqui tem lag com o PC, acho que ele tá no lag e fica com vantagem, mano. Sim, o tiro fica fortíssimo. Pega os caras, você tá escondido. É, os caras de frente ele fica de costas, né? É, é real, é isso mesmo. Olha aí, ele achou o objetivo de todo mundo. Por quê? Porque o carrinho do lag atravessa paredes. 10 segundos. Vou comprar meu caminhão agora. 5 segundos. Gente, o Silvão tá jogando do CS. Acabei de falar com ele aqui. Depois do CS ele vai agarrando e a gente vai lá. Qual é o local do container biológico? Confirmar aqui pra... Partiu. Pera? Você não morreu? Como que você não morreu nisso aí, Duda? Aonde, mano? Eu tenho teus sniper na sua cara. Eu tenho teus sniper na sua cara. Eu fui tirar na câmera e você colocou a cabeça na frente. É o lag, mano. Eu explodi a sua cara. Tá vendo, moleque? Você não leva nem tiro na cabeça, mano. O lag missal, mano. Você fica reclamando aí, cuzão. Fala aí. Aí, cadê? Quem tá vindo aqui? Eu vou arregaçar aqui, hein? Vai pra lá, vai pra lá, Duda. Eu arregaçei, eu arregaçei que eu vou deitar nas maconhas aqui. Bora, vai, moleque. Vai, 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 vai. Faz teu nome. Pia, rapaz. Que agora eu tô empolgado, moleque. Vocês viram aqui a técnica, né? Vocês viram a técnica, Duda. Essa fumaça aqui. Por que tem fumaça aqui, gente? Não é pra ter fumaça aqui. Caralho. Então, eu surto a fumaça aqui, mano. Tem algum mágico aqui nessa porra? Tá com bomba de fumaça? Vai tomar no cu. Pô, esse caminhão. Passou pra escada. Passou pra escada. Esse caminhão é muito caro, mano. Tem gente aí, Patif? Ai, ai. Tá onde, mano? Patif, de novo você caiu nessa porra? De novo eu caí nessa porra, velho. Ai, a granada no chão aqui, socorro. Duda, Duda. Mano, eu não posso comprar um caminhão porque eu não tenho dinheiro. Ai, tomei no cu. Qual que é o caminhão mais barato do mundo? Ah, atira na cabeça do cara e ainda perdi. Boa, Duda. Boa, Duda. O pior? O pior que caralho. Pora aí, deixa eu ver se tava aparecendo, mano. Olha, eu atirando na cabeça do cara e eu não matei. 122. Tem que fazer mais uma... Tem que fazer na mesma viagem. Nossa, atirando na cabeça da piroca, né, amigo? Não, não, não. Eu atirando na cabeça do Bench e ele morreu pra não sei quem ao mesmo tempo. Pô, essa viagem aqui é show, hein. Tem que preciarizar. Mano, eu vou fazer mais uma. Então, vem com o empréstimo eu consigo, mano. O empréstimo é de 100 mil. O bagulho custa 122 mil mais barato. Não dá, não. É, eu tô tentando aqui, hein. Aí, eu vou tentar de novo. Vou no banco. Tá falando aqui, ó. Ele me dá 100 mil. Parei de reforçar! Não dá mais. Mas é isso aqui que é. Tem que ter a luta também, a espada. Porra, é de uma. Tem que fechar lá em cima? Tá pedindo um empréstimo sem isso. É, é de uma, é de uma, é de uma. É isso aí, ó. É, porra. Aí, eu tenho que fazer mais uma. Aí, filha da puta. Eu tô na merda, antes de começar. Seu cheque especial foi quitado. Estamos felizes, hein. Ficou um bagulhinho aqui dentro, aqui, mano. Caralho, fecha essa porta aqui, mano. Pô, ninguém fortaleceu aqui, amigo. Sério. Aonde? Aqui, ó. Minhas belezinhas estão prontas pra despertar. Estou funcionando o capacho. Ô, caralho. Fechar essa porta aqui, mano. Não, mas essa eu já fui. Em Los Angeles. Ah, tem que fazer mais uma. Sério, obrigado por me responder. Olha a missão de Bastia Estéria. Ela paga 11 dólares por quilômetros. Ah, mano. Ah, é sério que não matou o cara ali? Pelo lado da puta. Eles estão ali, Driz. Eu fui pela câmera, estão todos ali, mano. Sim, então. Eu joguei esse 4 ali no meio, mano. Não deu nem hit nos, maluco. Essa aqui não paga mais? Vontade de rushar lá nessa porta, tio. Ó, o Blitz pulou. O Blitz tá lá em cima e pulou. Colocando... Vamos pegar essa aqui. O inscrito falou ali. Quem que falou? Agora eu esqueci. Deixa eu entrar aqui, Pati. Deixa eu entrar, eu pego. Tá, ele recua, mas ele vai entrar agora. Eles quebraram com o que? Com Ash? Capivas. É nóis, Capivas. Valeu. Aqui é a mesma porra, mano. Já entrou, Pati. Deixa eu entrar. Não faz erro com a não que eu pego. Porra, vambora. Opa, entrou, 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 entrou. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu me escondi, tá. Tô com o smoke nessa porta aí, mano. Eu vim, tá quase entrando. É a quarta vez que eu tô fazendo essa porra dessa... Pera, sai daí. Ah, o cara lá em cima me pegou. Filha da puta, velho. É hoje que eu compro a porra do caminhão. Pegou lá em cima, Pati. Peguei, peguei o cara no corredor principal aqui. Ele tá cara aqui, ó. Aqui, aqui. Será que ele tá aí ainda, Drizzy? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá bem no que a gente bateu. Pera, cobra esse corredor aí, mano. Eu perdi mil. Peguei. Deita aí, deita aí. Ah, me pegou. Onde, onde, onde? Lá fora, lá fora. No cantinho da parede ali, Drizzy. No cantinho, bem no cantinho ali da entrada. Ele tá preso, velho. Tá preso no cantinho ali. Tipo, na sua câmera. Não, Drizzy, ele tá aí embaixo da sua direita. Na sua direita. Ele tá aí, aí, aí. Caralho, olha isso, eu dancei. Mano, virei uma bailarina ali, moleque. Se liga. Ó, fazendo passeio na bailarina. Ó, ó, ó. A valsa da arma. Nossa, que bugado. Nossa, que bugadíssimo. Nossa senhora, mano. Ah, então. A de cima dava mais dinheiro, mano. Ai, caralho. Boa, Timão. Agora eu vou ter que fazer duas. Quando a gente se concentra, e quando ele é naquele mapa do navio terrível, olha aí a diferença, ó. Todo mundo vivo. Quer dizer, o Draco não é Tacoma. Preso nas nossas costas. O Draco é o Judas, mano. É o Yoda. Ele é o Yoda. Sabe quando o Yoda tá treinando o Luke, que ele fica assim nas costas, assim, ó. O Draco tá assim, parceiro. Cada hora. Não, tá esse tempo, relaxa. Cada hora nas costas de um, aqui, ó. Ah, que babaca, tio. Não, não. Wake up. Ai, que negócio. Matar um, pelo menos, agora. Partiu. Cara, vou ter que ir dormir, valeu. Falou. Tanatos. Tamo junto. Muito obrigado pela pertença, meu amigo. Acho que é embaixo também. Minhas metas para 2016 no canal. Porra, chegar... Embaixo, embaixo. 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 Chegar uns 300 mil inscritos aí. Show. Pô, caralho. Ganhar minha placa de 100 mil. Não tá junto, que você não escondeu direito mesmo. Não chegou ainda, Sté. Nem apareceu o botão pra pedir ainda. 10 segundos pra inserção. Inserção em 5 segundos. Ah, filha da palma. Acho que eles não estão mais dando a placa de 100 mil. Conseguiram até a sua localização. É aquele do panego. Depois do Aruana. Tem cara cortando a placa roda aí. É. Bem na minha vez. Cadê você, mano? Vou te encontrar um Driz aqui. Driz, quer carregar essa porta aqui? É empatista pra você. Valeu, querido. Aqui dá pra abrir de boa. Tem salão no carga de demoníacos. O ladraco não me assusta não, querido. Beleza. A dica ali. Quando for comprar garagem, só compra nas capitais. Pera aí, Tris. Pera aí. Vai, a gente pode aí. Pera, toma a minha. Nem vi o radar. Tá tomando. Viru. Drone ativado. Pera aí, deixa eu ver se tem alguém. Pitinho. Tem um GP, é nóis. Tem a câmera dele. Tem não, tem não. Tem não? Não. Eu estive na sala da frente, deixa eu ver. Ah, eu caí no jammer. Estou a jammer ali pra mim. Estou a sala da frente. Aí, está a perfeição aqui. Pera aí. Pera aí, Tris. Pera aí você. Tem ninguém, tem ninguém. Pera aí, pera aí. 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 Boa time. Boa, Duda. Não, não. Eu achei até que tinha matado o refém, mano. Como é que você fez isso, Duda? Nem é refém. Olha lá. Joguei a granadinha lá. Corre lá, Duda. Olha lá. Lá atrás, Duda. Boa, Duda. Esse cara estava me vendo através da fumaça, tio. Eu ia tomar no... Nossa, aí, ó. Jogamos sério. Eu mexo no WhatsApp. Dirigir. Eu até te joga sério. Boa, Draco. Aí sim, ó. Eu até te dou um abraço depois. É nóis. Tchau, tchau, tchau.